Ai pera ai pô Puxou ou não? Puxou Tá bait pô Ahn 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 C3 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 C4 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 Bora C4 C4 Não vai ser apenas uma, e nem duas. Vão ser 5 facas para 5 ganhadores diferentes. E para você participar desse sorteio, basta depositar no keydrop.com utilizando o cupom ARTS, o melhor site de abertura de caixas. Deposite qualquer valor, ganhe 10% de bônus e 50 cents para abrir sua primeira caixa de graça. Site 100% justo, variados métodos de depósito e preenche o formulário na descrição. E pronto, já estará participando das 5 facas do sorteio. Boa sorte a todos. Ai, peraí, pô. Puxou ou não? Puxou. É só uma. É melhor vocês irem, que tá aqui. Boa. Puxou, puxou, puxou. Puxou, puxou, puxou. Puxou, puxou, puxou. Opa, HS. Puxou, puxou, puxou. Tô junto, tô junto, tô junto. Traida, traida. Bora. Não, entra. Dois bens. Matamos. Mais um. Aí ele voltando aí. Traqueou agora. Puxa. Puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Morreu. Puxa, puxa. Puxa, pua, pua, chá. Tô morto. Tá. Nada, meio. Meio clean. Pra ver, pra ver. Travando flashback. Puxa. 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 Puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Peguei mesmo. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Acho que era scout, mano. Não, era up. Mais dois, mais dois e meio. Não tem tapete, viu? Tá de up, nip, tá? Tá, vou smocar nip. Pera. Ok, nip. Comeu, 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 comeu. Tá, é só um, guys. Bora. Equipar o out, tá? Ah, é os dois lá. Escuta aí, vou fazer uma rápida aí. Não, manga B, mano. Se eu que tu puder. No chute, no chute. Vem cá, Sane. Oh, deixa eu falar. Tem duas smoke. Smoke a arco e biblioteca. Smoke a arco, Alê. Smoke a arco, Alê. Smoke a arco. 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 Vamo lá. Nada, nada. Bora, bora. Tô junto. Vai, ok. o que é o bíblio E aí Apenas Ah não Pode ir pode ir Faz 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 Peguei Os dois ali quer voltar Bora bora Não 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 Caralho Já ganhou aí pra cê avançar Tomou aqui Ah não mano É seu Ah Esse aqui é da fé velho Valeu 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 Pra cê jogar mano É Treidor Treidor boa Vamos vai areia eu deixo é um é um tapete eu estou a teca já vai pepepepepe pepepepe O barulho, velho. Mano, é Zeca B aí, velho. Tô já, ó. Tá, perfeito, eu acho. Tô já, ó. Eu tô xuxa, eu tô xuxa, eu tô xuxa. Mano. Vem, vem, vem. Vem, vem. Me dá essa mola, me dá essa mola. Mano, eu vou gravar caixão pra você virar base pra você comer smoke. Tem que smoke no caixão, tem que smoke a caixão, gente. O cara vai estar de alp lá no caixão, velho. Smoke a caixão, Zeca. Tem barulho, o aval já foi. Vamos, vamos, vamos. Não, não, não. Vamos, vamos, chão. Tô mirando o caixão. Ah, não, 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 não. Tô mirando o caixão. Tô mirando, tá mirando o caixão. Peguei. Tem mais um. CT bomb, CT bomb. CT? Passa, passa a ver. Não, 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 não. Isso, 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 eu ia falar. Caixão, caixão negativo. Foi CT agora. Não, não, não. Era isso. CT, CT, CT. Só fecha ali. Vou bangar bomb aí, mala trip e vambora. 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 Valei, baguei bola também. Vambora bomb, tem uma bomb. Tem uma bomb. Olha o tempo. Nada. Passa, ajuda de busca, passa, 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 passa. Pare. Não veio. Tapete, tapete. Eu tenho outro nipo, velho. Ali é dois. Outro nipo, outro nipo. Fechei, fechei. Só não morrer, só não morrer. Meio, meio, meio. Vem no meio, vem no meio. Vem no meio, vem no meio, tá? Campanaram. Costa tapete aí, ali, esse pão. Peguei canpa. Nem nipo, nem nipo. Vou guardar, vou guardar. Vou guardar? Pode. Só to de peso e respeito. Vou caçar, velho. É alto, não é? Ou não? Talvez, talvez. Talvez, né? Talvez, né? Talvez, né? Talvez, né? Talvez, né? Smoke, mola. Vem, vem, vem. Passa. Só falar. Passa, smoke. Pode. Não, não é? CT. CT. Vou clicar. Não, tá sequestrado. Linda. Repasse, smoke. Nada, CT. Ah, eu matei. Eu vou, coxa. CT, CT, CT. 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 Não, não, passou Ai meu Deus do céu Cara, tava fazendo freg Tapete, tudo no tapete Meio, meio, meio Tapete Calvou o colete Nip, nip, nip 3 Valeu Meio, 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 entrou, meio Entrou, meio, meio Passou, passou Mais um Passou 3 dentro 3 dentro, mais Cemitério Cemitério Morre não Meio, corta atrás de você Tô tapete, relax Areia 1 Vou puxar Vamos ver Mano, vou ter que matar o areia Outro Meu nip Nip e areia Nossa Lindo Linda, linda Joguei nip, tá? Não vou xuxa Vai em cima lá, volta Nós vamos Toma um ruim aqui pra nós Não falem É o Rod pra fazer grana, guys Morre não Fica no corduzeiro lá Dando espaço Ó, W 2 Roda, roda Tem um HE Tem um HE Só pedir aonde Peguei Fiz A da P, a da P na piscina A da P A da P na P A da P na P A da P na P Carro, carro Acho Carro Pô Pus montar meio Vem no campo Vem no campo Bate no tapete Escutou nada Meio, meio Caralho Caralho Eu achei que você tava olhando Caralho Caralho Eu achei que você tava olhando Caralho Xuxa 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 O meu não pirou Doze Tem um Vang Tem um Vang Calo, calo Ué Prepara aí Eu acho que não vai ser aqui não, tá? Fizem Moken Nada Xuxa É um Vang nos ninjas Xuxa lá Vão embora Vão embora Vão embora Vão embora Vão embora Vão embora Cuidado Nippe Vão mirando B Bang em cima de mim Bang em cima de mim Bang em cima de mim Um, dois, três Batei o primeiro Dois Cala, cala, não Cala, cala Triplo Mano, comunica comigo Triplo e bomb Tem flash Escuro Vê agora é o pistinho Aqui é triplo escuro, não? Tomou muito escuro Tá Tá escuro, cara Tem pitch, relaxo Triplo e... é isso aí mesmo É triplo escuro Ficaram louco, mano Bora, bora Bora Bateu três vezes Vai junto Nossa, eu tomei HE, velho Ele tá na onde? Tá na... limp, limp Ficou de lá Nipp, nipp Não tipo Não x01 não, guys Boa... Tá na casa Ficou, né? Tá na... Pode ser explosão Tapete aqui Nipp É meio, meio, meio Tapete, tapete Tô ganhando ali Já foi Já foi Então meia alguns ponto do radar Pega 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 Tapete 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 Boa Boa, trofa Boa, boa Boa! Bora, bora! Boa! Boa! Tapete, peguei um, tapete outro. Matei mesmo. Aperta, aperta, aperta. Deploying flashbang. Manguei tapete. Flashbang out! Rotocamp ele. Se esconde! Se espere, se espere, se espere. Se espere, se espere. Se espere, se espere. Se espere, se espere. Já pega a Alpa. Aham. Uma flashbang. Ah. Pangei. 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 Nada a ver, nada a ver. Aqui. Pissa, nossa. Já saí. Acho que, isso aí, deixa eu emboquei com o botão dele. Tô chegando, vai ser meu, tá? A NIP é meu. A NIP é meu. A NIP é nem. Eu acho que vai ser a NIP atrasada. A Alb está abrindo, tá? Abre o rinho fixo. Vira. Tentou caixão. Tê um flash, tem um flash. Tchau. Vou molar bomba. Escuro. Alpe escuro, Alpe escuro, Alpe escuro, tem o que aí? VVP, VVP, VVP Vamos rapaziada, que jogo mano Remobra Riste Pelанные